Olá, eu sou a professora Helena, coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás. O programa foi criado em 2012, desde quando é estruturado em três linhas de pesquisa. A primeira, Fundamentos Teóricos dos Direitos Humanos. A segunda, Práticas e Representações Sociais de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. A terceira, Alteridade e Educação em Direitos Humanos. Nós oferecemos vagas regulares para mestrandos e doutorandos. O mestrado tem duração de dois anos e o doutorado de quatro anos. Ambos são de natureza acadêmica. Aceitamos também candidaturas de pós-doutorandos, pelo período mínimo de três meses e máximo de doze meses, renováveis até quatro anos. Como o programa é interdisciplinar, nosso corpo docente é composto por professores com diversas formações, como por exemplo, filosofia, história, sociologia, antropologia, relações internacionais, direito, comunicação, enfermagem, odontologia, educação física, entre outros. Com isso, oferecemos um espaço acadêmico, acolhedor e plural para o desenvolvimento de pesquisas científicas interdisciplinares sobre o tema dos direitos humanos. A complexidade das sociedades contemporâneas demanda a interdisciplinaridade como estratégia científica para possibilitar uma compreensão mais precisa dos problemas atuais, que não se restringem a uma ou a outra área, mas existem enquanto fenômenos interrelacionados. Mais informações sobre o programa Corpo Docente, ingresso, notícias e endereço, você encontra neste site. Mais informações sobre o programa. Se inscreva no canal. E o season . Vamos lá. Tchau, tchau.